Música Quarta-feira, 31 de março de 2021, está no ar o mais completo boletim de notícias sobre o que de fato acontece em Uberlândia. Eu sou Juliane Alves e a gente começa com os destaques da edição de hoje. Música Vacinação, idosos recebem a primeira dose contra a Covid-19 em Uberlândia. Volta às aulas, programa Escola em Casa retorna na segunda-feira após recesso. Destaque nacional, Uberlândia está entre as 10 cidades com maior saldo de empregos no país. E ainda termina hoje o mutirão de negociação em Uberlândia. Fique bem informado, essas e outras notícias a partir de agora na rádio Nossa Cidade. Uberlândia no ar pra você! Dando continuidade à vacinação dos idosos contra a Covid-19, a Prefeitura de Uberlândia vai imunizar hoje 2.600 idosos com idade entre 70 e 71 anos. Os pontos de vacinação deste público estão acontecendo pelas duas entradas do Uberlândia Tênis Clube, que é o ginásio do UTC. Então atenção, os idosos de 71 anos devem entrar pela avenida Cipriano Delfávero. Já os de 70 anos devem entrar pela avenida Getúlio Vargas. E quem já passou pela estrutura, aprovou e ainda recomenda. Eu achei a estrutura muito bem organizada, profissionais tão preparados, né, mostrando corretamente como tem sido feita a vacina. Foi rápido, foi bem rápido. Passa 10 pra todo mundo. Foi muito rápido. Pela hora que eu cheguei foi muito rápido. Estou achando muito bom, trabalho excelente, muito organizado. Tem poucos minutos que eu estou na fila. Parabéns! E para a fila continuar fluindo e ninguém ficar muito tempo esperando, a coordenadora do Programa Municipal de Imunização, Cláudio Oliveira, reforça que somente quem recebeu mensagem no celular, com dia e horário marcados, podem ir ao ponto de vacinação. A estrutura aqui é justamente para que a gente possa vacinar mais pessoas por dia. Então, é importante a mudança do drive para esse formato, é justamente para que a gente possa vacinar um número maior de pessoas. Então, a questão de solidariedade, vir no horário agendado, para que dessa forma não tenha grande tempo de permanência na fila. Não há necessidade de madrugar, as doses não vão acabar, está tudo contemplado, a nossa programação vai contemplar essas pessoas. Importante que realmente as pessoas compreendam que sem o SMS, elas não poderão ser vacinadas. E para receber o SMS, que é aquela mensagem no celular, é preciso se cadastrar no portal da Prefeitura, no www.berlandia.mg.gov.br. Lá você clica na aba Enfrentamento ao Coronavírus, e depois basta acessar o botão Cadastro Vacinação. E se você já se cadastrou e quer acompanhar o agendamento da imunização, é só clicar na opção Consultar Agendamento, também disponível no portal da Prefeitura. Após esse processo, é só esperar ser chamado. Caso ainda tenha alguma dúvida, ligue no número 0800 940 1480. Repetindo, 0800 940 1480. Ontem, mais de 3 mil pessoas, entre profissionais de saúde e idosos, receberam a primeira dose. O ginásio do UTC está estruturado com 20 postos de vacinação para possibilitar a imunização de uma média de 70 pessoas, a cada meia hora. Confira o recado de quem esperou ansiosamente por esse dia. Confesso que eu estava um pouco ansiosa, mas acho que é só psicológico da gente mesmo, que deixa a gente assim, né? Com ansiedade, né? Mas foi tranquilo. É um significado extremamente importante. É como se eu estivesse recebendo um pedaço da minha carta de alcorria. Eu estou muito emocionada de tomar a primeira dose e com esperança que dê tudo certo e que a gente consiga monitorar o maior número de pessoas possível. Segurança, esperando a segunda dose, o mais rápido possível, né? Vacina sim, tem que vacinar. Ficar livre, né? Dessa praga que assolou o mundo aí, né? Pra mim é muito importante também estar sendo imunizada, porque, infelizmente, essa doença é muito agressiva. Eu nunca tinha visto. Infelizmente, eu cuido muito de pacientes com o Covid e eu vejo a violência que é esse Covid. Mata o paciente muito rápido, o paciente vai muito rápido para tudo. E eu acho que é muito importante a gente estar sendo imunizada pra gente não transmitir para os nossos familiares nem para outras pessoas. Um alívio, né? A gente fica preocupada em chegar em casa com os familiares, né? A gente toma todas as precauções, mas a gente fica aliviado, né? Tomando a vacina. Sensação de mais proteção, né? É muita emoção. A gente ter um pouquinho mais de segurança é muito bom, muito bom. Uma emoção muito grande. E olha só, gente, chegando a informação aqui de última, Na última hora, seguindo as orientações técnicas do Ministério da Saúde de vacinação do Grupo Prioritário dos Trabalhadores da Saúde na campanha nacional de vacinação contra a Covid-19, a Prefeitura de Uberlândia vai incluir na imunização desta quinta-feira, que é amanhã, dia 1º de abril, os agentes funerários e os sepultadores. Serão convocados os profissionais de mais de 80 anos que vão receber aí a primeira dose da vacina no ginásio do UTC. A medida visa proteger esses profissionais que também estão em contato direto com pessoas que foram diagnosticadas com Covid-19. Nesta quinta-feira, também será continuada a vacinação no drive-thru, no estacionamento do Centro Administrativo Municipal. As equipes de vacinação vão aplicar a segunda dose nos idosos que vacinaram no dia 11 de março. O cronograma dos demais dias, bem como também as próximas faixas etárias, será divulgado em breve. Volta às aulas. Programa Escola em Casa retorna na segunda-feira, após recesso. Todo o material produzido pela Secretaria Municipal de Educação vai estar disponível na TV Universitária e também no Portal da Prefeitura. Os conteúdos são interdisciplinares e são apresentados pelos próprios professores. Então, anote aí os horários de exibição do Escola em Casa na TV Aberta, que passa nos canais 4.1 e 8 na Algar IPTV. De segunda à sexta-feira, das 9 horas da manhã até as 10 e meia da manhã, as aulas são destinadas para educação infantil e ensino fundamental. Segunda, quarta e sexta-feira, das 7 e meia da noite até as 8 e meia da noite, as aulas serão destinadas para educação de jovens e adultos e também o Programa Municipal de Alfabetização de Jovens e Adultos. Lembrando que as videoaulas também são disponibilizadas de forma gratuita no Portal Escola em Casa e também no YouTube da Prefeitura de Uberlândia. Quanto às apostilas, quem não tem condições de imprimir o material ou não possui acesso à internet, as escolas fornecem o material quinzenalmente. De acordo com o cronograma, cada escola divulga por meio do WhatsApp ou redes sociais. Por isso, fica atento. Uberlândia Destaque Nacional Uberlândia está entre as 10 cidades com maior saldo de empregos no país. Segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, divulgados ontem pelo Ministério da Economia, apenas em fevereiro a cidade registrou um saldo de 2.981 postos de trabalho, com as contratações superando os desligamentos em todos os setores. O setor de serviço foi o que manteve o maior número de contratados, seguido pelo de construção, comércio, indústria e agropecuária. No acumulado do ano, o município está entre os 10 com maior saldo de contratações no país, à frente de 20 capitais. Uberlândia Destaque Nacional Fim do prazo, termina hoje o mutirão de negociação em Uberlândia. A ação oferece oportunidades para que os inadimplentes quitem as suas dívidas, através de várias formas de negociação. Guimar Ferraz, superintendente do Procon, explica que aproximadamente 10 mil empresas estão cadastradas na plataforma. No presente para a população de Uberlândia, o Procon de Uberlândia aderiu à plataforma consumidor.gov. Essa plataforma é da Secretaria de Justiça, do Ministério da Justiça, da Senacom, e nela nós temos quase 10 mil empresas cadastradas. Então hoje o consumidor de Uberlândia pode aderir a essa plataforma, e nela ele vai fazer o cadastro e já apresentar a sua reclamação, e com 15 dias ele tem a resposta. Isso desafoca um pouco o Procon Uberlândia e dá um atendimento muito mais sério para o consumidor. E agora nós estamos com a campanha, a campanha de renegociação. Além das reclamações que ele pode utilizar dessa plataforma consumidor.gov.br, ele pode fazer as suas renegociações de dívidas. Todos os bancos, todos os bancos estão dentro dessa plataforma, todas as empresas de telecomunicações estão dentro dessa plataforma. Então é um momento importante, um momento de crise, em que todos devem buscar fazer as suas renegociações, não deixar essa dívida aumentar, para que tenha condições de estar com seu nome limpo. E para negociar alguma pendência financeira, basta acessar o portal da Prefeitura no www.berlândia.mg.gov.br. Lá você vai conseguir seguir passo a passo e quitar a sua dívida. E ainda sobre esse assunto, no mesmo ano em que o Procon Uberlândia celebra 35 anos de defesa ao consumidor, a Superintendência Municipal ocupa pela primeira vez um assento no Fórum dos Procons Mineiros. Ontem, o Superintendente do Procon de Uberlândia, Egimar Ferraz, foi eleito presidente da entidade associativa dos Procons Municipais e Legislativos de Minas Gerais. É com certeza uma importante representatividade. Parabéns, Egimar! Uberlândia recebe várias doações para ajudar no enfrentamento à Covid-19. Equipamentos de proteção individual, água mineral e de coco engarrafadas, além de monitores, foram entregues para a Prefeitura pelas empresas Limpebras Engenharia Ambiental, Ministério Social, da Igreja Luz para as Nações e também o Sindicato Rural. Os materiais doados vão ser utilizados no tratamento de pacientes com Covid-19 e também nos profissionais de saúde que estão na linha de frente. Empresas e cidadãos interessados em contribuir podem entrar em contato com a Secretaria Municipal de Governo e Comunicação pelos números 3230-2440 ou 3230-2714. Atividades culturais em celebração ao Mês da Mulher finalizam hoje. Com o fim do mês, também termina o prazo para a interação dos usuários na exposição Mulheres Extraordinárias, das escritoras brasileiras e uberlandenses e também o envio de obras para compor o painel coletivo O Mundo pelo Olhar da Mulher. Dentro da plataforma Cultura em Casa, no tópico Literatura, está disponível 60 artistas do gênero literário. As 100 primeiras pessoas que interagirem com o material por meio de um questionário vão receber um mimo da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo. O resultado será divulgado no dia 5 de abril. Então corre lá no portal, que ainda dá tempo de você participar. Futel retoma aulas online de mix dance, karate e funcional neste mês de abril. Ontem já havíamos noticiado aqui na rádio Nossa Cidade o retorno destas aulas, mas tiveram algumas alterações nas datas e por isso, se você quer fazer exercícios sem sair de casa, anote aí. O mix dance volta no dia 12 de abril com aulas às segundas, quartas e sextas-feiras, das 7h até às 7h45 da noite. No dia 13 de abril, retornam as aulas de karatê, que são oferecidas às terças e quintas, das 7h até às 7h45 da noite. E a ginástica funcional também começa dia 13 de abril. As aulas vão ser às terças e quintas, das 6h30 até às 7h da noite. As transmissões vão poder ser acompanhadas ao vivo na página do Parque do Sabiá no Facebook e vão continuar disponíveis para serem assistidas a qualquer momento. A programação completa você encontra no portal da Prefeitura. Alteração do horário da Feira Livre do bairro Aclimação. Reforçamos que, tendo em vista o feriado da Paixão de Cristo, a Prefeitura comunica que a Feira Livre, realizada na Praça Durval Gomes, entre as ruas Luiz Ferreira da Fonseca e Gustavo José da Silva, vai ocorrer excepcionalmente na próxima sexta-feira, das 6h da manhã até 1h30 da tarde. E não no período vespertino como de costume. A alteração atende ao pedido dos feirantes do bairro Aclimação. A edição de hoje fica por aqui. Nós agradecemos a sua audiência pelas redes sociais da Prefeitura. Rádio Nossa Cidade, Secretária Municipal de Governo e Comunicação, Ana Paula Junqueira. Prefeitura de Uberlândia, servir, cuidar e inovar. Nós voltamos segunda-feira com muito mais notícias. Feliz Páscoa, se cuide! Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Continue conosco no portal da Prefeitura e nas redes sociais.